Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo aqui é da minha rotina, tá? Então hoje é uma terça-feira, vamos ver se eu vou conseguir gravar tudo pra vocês porque hoje eu tenho dentista à tarde, então à tarde vai ser uma coreria. Eu nem vou fazer muita coisa, na verdade é tarde, mas se eu conseguir gravar eu mostro pra vocês. Vou ver agora pra assistir alguma coisa, agora é sete e meia já, eu coloquei pra começar a trabalhar às oito, nem sei que é o cabelo, que eu fui na academia hoje de manhã, tô até com o meu café aqui do lado, né? Então eu vou lanchar aqui, tomar meu café e eu ponho a meta pra oito horas e começar a trabalhar, né? Então, a casa eu não fiz nada, só acordei, comi, fui pra academia, cheguei, tomei banho, tô aqui. Então a casa, mas não tá muito desorganizado, ó, só tem o barbante sendo a mesa que não é o lugar dele, que é no ateliê. E a pia também que tem que limpar, mas fora isso, tá organizado, tá bom? Então, eu vou ter que, no meu dia, fazer isso, né? Então agora eu vou assistir aqui alguma coisa e lá pelas oito horas eu vou começar a crotipar. Já vou mostrar pra vocês o que é que eu tô fazendo, mas pra quem já tá assistindo os vídeos, já sabe mais ou menos o que que eu tô fazendo aqui, tá bom? Estou fazendo um jogo de banheiro, que eu nunca fiz, então tá assim, ó. Vamos ver se hoje, pelo menos, eu vou conseguir finalizar uma peça, tá? Que esse aqui a cliente já pagou, então vamos ver se eu vou conseguir finalizar essa peça aqui. Mas agora eu vou tomar café, depois eu continuo dando esse trabalho aqui. Mas olha que vermelho lindo, gente. Muito lindo esse vermelho, então dá crochética, né? Então também eu vou anotar na minha listinha ali o que que eu já consegui fazer. E bora tomar café. Aqui nós é 10h05, eu tinha feito mais uma cadeira, mas tive que desmanchar, foi a segunda que eu tinha feito, porque eu não tinha visto o que virar por trás. Tô gostando de fazer, tô achando que vai ficar perfeito o resultado. Mas como é a primeira vez que eu faço esse jogo, tu tem que acompanhar a videoaula. Aí querendo, não atrasa um pouquinho, né? Mas tudo bem, aqui, né? Tô indo no meu tempo, essa aqui é a base. Agora eu vou parar pra lanchar 10h05, tá? Vou parar pra lanchar. E daí se vocês querem ver mais informação, quando sair o vlog de produção, vai ter todas as informações no vlog de produção, tá bom? Lá no canal Crochê das Giz, que é o principal, né? Então, o canal principal. Agora eu vou lanchar, vou comer banana, eu acho. Vou comer uma banana. E depois, quando for 10h e 20h, eu volto a trabalhar, tá bom? Mas lá, tô a ponto de bico já. Então, agora eu vou parar pra almoçar. É quase 12h. Acho que é 10h para as 12h. Vou parar pra almoçar aqui. E lavar a louça também. Vamos ver se eu vou pegar no crochê antes de perder o dentista. Mas eu acho que eu vou pegar ainda no crochê. 1h e 10 minutos eu vou voltar a crochetar. Mas já tô pronta aqui. Daí já coloquei uma roupa pra ir na dentista, né? Mas eu vou parar as 2h. Então, eu tenho uma hora de crochê. E hoje não vou estar dormindo. Então, bora lá. Meninas, ó. Falta só mais uma careninha pra eu me finalizar. E acabar esse lado aqui. Então, agora eu vou ter que arrumar meu tênis. Que tá aqui pra mim, porque já é 2h. E aí, aprontar algumas coisas que eu quero levar. Pra cidade. Daí eu vou ir já. Eu vou ir de moto, daí o sogro e o sogro também saíram. Então, daí eu já vou descer. Porque a minha é 2h30. Até que eu me organizo aqui. E vai estar 2h e pouco já. Então, agora bora lá. Eu cheguei agora. Eu vou até pegar uma água e tirar as meias. Cheguei agora, né? Então, meu de movimento que tinha. Podem ver que eu fiz a sobrancelha. Eu faço arena, tá? E ela tirou o excesso. Daí ela fez arena e tirou o excesso. Deu R$28,00 a sobrancelha. Aí fui na dentista. Troquei as boratinhas. E amanhã eu tenho dentista de novo. Mas aí amanhã... Amanhã eu vou começar a achupor os implantes. Então, tenho 3 implantes pra pôr. Um fosso já tá pago, né? E daí os outros dois... Eu tô vendo com esse negócio que eu vou fazer. Mas que daí tem que pagar esses dois também. Pra daí poder tirar o aparelho. Então, tenho 3 implantes pra fazer amanhã. Que daí ele vai pôr... Tipo, ele põe a parte de baixo, né? A rosquinha, fosso. E daí daqui 3 meses ele põe o dente. Então, pra finalizar, né? Pra eu poder tirar o aparelho. Porque não tem mais nada que armar. Tá tudo... Tipo, do jeito que a dentista quer. Aí só faltam os dentes. Os 3 dentes ali. Pra gente poder tirar o aparelho. Porque os dentes que faltam... É uns dentes que estão, tipo... Eles não são últimos. Então, pra tirar o aparelho. Precisa pôr... Repor eles, né? Aí eu fui comprar presente pro Daniel e Potávio. Os meus... Eu tenho 3 afilhados, né? O Daniel, o Otávio. E também tenho... O Benjamin, né? Então, tenho 3. Tenho 3 afilhados. E um deles fez aniversário agora dia 5 desse mês. Então, ele fez aniversário dia 5 desse mês. E o... O outro vai fazer dia 4 do mês que vem. Então, comprei já pros dois. Comprei roupa pra eles. Que crescem muito rápido, né? E brinquedo os dois tem bastante. Então, eu sei que é um brinquedo que mais criança quer ganhar, né? Mais roupa. Querendo ou não, ajuda bastante, né? Então, comprei um conjuntinho de camiseta e calçãozinho. Tipo, de verão. E uma camisetinha também. Cada um. Então, duas camisetas e um calçãozinho. Comprei pra eles. Então, daí... Amanhã eu acho que o Daniel vai vir ali na sogra. Que é o meu primeiro afilhado. Daí, eu vou tá aí buscando ele e dando presentinho pra ele. Então, agora eu vou começar a trabalhar. É 4 e 17. Comecei a trabalhar pra 5 e 10. Saí de casa. Porque daí eu vou encontrar minhas amigas. Na outra cidade. Não é a mesma cidade que eu faço aruma aparelho, né? Eu vou... Ao contrário. Eu vou naquela cidade que eu faço academia. Então... Eu vou guardar aqui essas coisas. Esses dois presentinhos. Que eu vou tá dando pra eles, né? Pro Otávio e pro Daniel. E daí eu vou... Tô pensando se eu vou comer alguma coisa. Mas eu acho que eu não vou comer nada. Porque depois eu vou comer açaí, né? Eu cheguei em casa. Agora é 7 e... Meia. Tomei banho já, tá? Então, 7 e meia. E daí... Fui. Tomei uma açaí com elas. Com elas. Literalmente eu não lembrei de que era lá pra vocês, tá? Então... Eu como que tava lá. Mas tava bem gostoso de uma açaí. Tomei açaí. Depois fui na farmácia. Já aproveitei que eu tava lá em Planalto. Pra ir na farmácia. Comprar alguns remédios antibióticos, né? Eu tinha um pra comprar pra amanhã no dentista. Aí eu aproveitei e comprei outros remédios. Tipo, pra dor. Coisa assim. Se acontece com uma coisa, a gente tem. O que o Juliano foi viajar. E ele levou todos os remédios, sabe? Prontamente, tipo, os deles que tinham aqui em casa. Ele levou tudo. E daí... Como que ele tá viajando. Preciso também lá, né? E aqui eu, se eu preciso, vou e compro. Mas aí resolvi que eu já tava em Planalto pra comprar. E meu, que dor de cabeça, gente. É muito, 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 muito raro. Me dá dor de cabeça. E hoje, uma dor aqui, ó. E foi depois, tipo, eu fui no salão. E eu tinha uma mulher lá. Não sei se eles estavam fazendo Botox. Ou alisamento no cabelo dela. Mas sabe? Aquele cheiro parece que me deu essa dor de cabeça. Um pouco é o cansaço também, né? Que hoje eu não dormia. Acordei 5 horas da manhã. Então, um pouco é o cansaço. Eu vou pra cidade. E me dá dor de cabeça também. Então, tudo ajudou pra dar essa menor de cabeça. Vai bem assim, sabe? Bem, tipo, aqui na sobrancelha. Vou mostrar pra vocês os remédios que eu comprei. Comprei para esse tomol. Tava em promoção. Então, comprei uma caixinha para esse tomol. Acho que tava 10 reais. Para esse tomol. Comprei essa caixinha. Comprei acetona. Acetona. Isso aqui é algodão, né? Acetona eu também comprei. Comprei acetona. Nem sei a notinha. Mas o algodão é 4 reais. Comprei também um doutorzinho. Eu não utilizo, né? Mas aí eu comprei um desse pra sogra. E dessa ela utilizou. E ela disse que é bom. E eu comprei pra se precisar mais tarde, né? Tipo, que nem o Juliano. Quando vai jogar bola, coisa assim. Ou quando trabalha por aqui, dá dor nas costas. Esse daqui tem o preço. 14 reais e 78. E esse aqui esquenta isso. Ela só utilizou, ela gostou. Aí, comprei antibiótico. Que esse daqui eu tenho que tomar amanhã. 4 dias. Daí, esse aqui também é antibiótico pro dentista. E ela pediu também lá na listinha de pirô. 4 dias também. 30 gotas pra dor. Então, eu comprei esse daqui, ó. Que é, tipo... Esse daqui que é pro estômago. Tipo, se não fez bem, coisa assim, né? Então, eu comprei dois. Esse daqui só pra ter em casa. Porque daí, às vezes, né? Se precisar, daí já tem. Então, agora eu vou guardar essas coisas aqui. E vou ver se o vídeo deu grande ou não deu grande. Porque eu vou editar agora esse vídeo e vou liberar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo. E tchau! Tchau!